Não tem renas. Não, não, não. Então vamos lá. Então vamos lá. Coloca o mundo no mundo, escute o seu coração. Hoje o canal Assisit está de uma forma diferente. Nós estamos recebendo a presença de pessoas muito especiais e que fazem a vida de outras pessoas especiais. É por isso que eu estou com essa roupa linda, com essa gravada, com esse nariz de palhaço aqui. E eu quero agradecer primeiro a presença da Leda. Leda, é muito bom receber você aqui hoje. Obrigada, é um prazer estar aqui também. E também a presença da Vilma. A Vilma, seja muito bem-vinda. Obrigada, nós que agradecemos o convite. E como vocês já podem ver, a gente vai falar de uma coisa muito acolhedora e muito amorosa. Nós vamos falar dos doutores do bem. Para quem não conhece os doutores do bem, gente, ele já existe há sete anos e não possui fins lucrativos. É isso mesmo, não é verdade, Leda? É isso mesmo, um trabalho totalmente voluntário. Ô Leda, e conta pra gente assim, são sete anos e muitos voluntários já passaram por lá, né? Sim, nós tivemos o privilégio de ter muitas pessoas com a gente, né? A pessoa sente a vontade de participar e a gente seleciona de uma certa forma, é dado um treinamento, tanto no hospital regional também. E assim a pessoa começa a visitação, uma observação antes e depois ela começa a participar com a gente dos plantões. Ô Vilma, conta pra mim então, a respeito dessas visitas assim, são feitas em que lugares? Nós fizemos as visitas todas as terças e todos os sábados no hospital regional. E a gente também faz de 15 em 15 dias na Santa Casa de Cândido Mota. Então essas visitas, elas são semanais e tem grupos específicos pra esses plantões. E conta uma coisa pra mim, a Avima diz que a Leda é uma pessoa que é muito amor, motivação. Qual que é o objetivo principal dos doutores do bem? Olha, a gente fala assim que rir é o melhor remédio. Às vezes você acha que você está passando por uma situação difícil, que você não tem sorte, que você não está bem. E de repente você entra num hospital, você visita aquela pessoa, você fica sabendo que ela está em fase terminal. E aí você dedica todo o amor que você tem no seu coração pra aquela pessoa. E correndo o risco de, da próxima vez que você estiver no hospital, ela pode não estar mais. Então aquela visita, aquele momento é único e especial. É muita satisfação também, né? É muita satisfação. É emoção em cima de emoção. Cada plantão que a gente faz, a gente nem imagina o que pode acontecer. E você está quanto tempo já no projeto? Eu sou a segunda turma do doutores do bem. Pode-se dizer que eu estou há seis anos. É isso, bastante. Faz tempo, né? Você viu, mas quanto tempo que você está? Eu faço apenas três anos que eu participo dos doutores do bem. E lembrando sempre que apesar de ser um trabalho voluntário, ele é um trabalho de muita responsabilidade. Que os voluntários, na verdade, tem que ter uma dedicação, tem que ter um tempo e tem que ter também um perfil pra trabalhar, pra fazer esse trabalho. Porque é uma dedicação, você não recebe nada em troca física, material. Mas assim, você recebe muito amor e tem muitas responsabilidades também. Como você disse a questão de responsabilidade, assim, já aconteceu alguma vez que vocês chegarem, o paciente não recebeu muito bem, o que vocês fizeram, vocês têm todo um preparo pra poder lidar com ele? Sim, nós temos toda uma preparação, uma capacitação, um aprimoramento em relação tanto das técnicas de bactérias, de vírus, de higiene, quanto uma capacitação artística, da arte cênica. Nós lidamos muito com a questão do improviso. Cada quarto que a gente entra é de uma forma. Então, assim, antes de entrar em qualquer quarto, a gente bate na porta, pergunta pra pessoa se ela quer ou não receber os doutores do bem. Se ela não quiser, a gente respeita. Porque tem gente que tem medo, né, da característica do personagem, tem gente que naquele momento não está pronto pra receber, não quer brincadeira. Então, assim, a gente tem todo o preparo e tem toda uma questão do respeito por aquela situação. Porque a situação de saúde, de doença, na verdade, tem que ter muita sensibilidade pra estar lidando. Muito legal isso. Eu até estava vendo aqui que vocês há quatro anos participaram de um Fórum da Alegria na cidade de Jaú. Então, é uma forma de capacitação que vocês estão tendo, né? Esse ano nós somos em 14 pessoas, né? Nós somos no quarto ano que a gente participa do Fórum da Alegria. É um outro grupo de voluntários lá de Jaú, que trabalha no Hospital Amaral Carvalho, que chama Remédicos do Riso, né? E eles fazem uma capacitação. E há quatro anos a gente vai. O grupo de voluntários de Assis está presente no Fórum da Alegria. Lembrando que é sempre pra levar o amor, levar o carinho e o acolhimento. E pra falar desse carinho, desse amor e desse acolhimento, vocês têm acessórios, né, gente? Porque eu fiquei lindo com isso aqui, né? O que vocês levam de acessório? Vamos mostrar pro pessoal de casa? Pega aí pra gente, viu? O que tem de bonito aí? Bom, a gente tem um medidor, um aferidor de pressão. Olha que sucesso! Na verdade, a gente mede uma pressão, a gente afere a pressão. E às vezes ela tá bem comprida. Tá alta e bem comprida. Alta e comprida, gente. O que mais que tem aí de acessório? A conta pra gente, Leda. O Leda, a gente podia mostrar, certo? Que fofura! Esse é um instrumento muito importante que poucos médicos usam, porque ele é muito moderno. A gente pergunta se a pessoa tá... Você tá passando bem? Ai, meu, mal. Não tô muito bem. Mal? Vamos ver. Muito bem do sol. Vamos ver se você está passando bem. Você pode pegar o pé? Toma uma passadinha aqui na minha camiseta. Ah, tá ótimo. Olha aqui, Vilma. Deixa eu ver. Ele tá passando muito bem. Tá excelente. Eu acho que ele tá ótimo, viu? Tá bom? Esse faz muito sucesso nos plantões. Que lindo! O nome do meu clown é doutora Ana Flor. Eu ganhei essa sacolinha customizada de presente e todo mundo fica apaixonado por ela. Gostei desse sacolinho. É. E como o meu clown é Ana Flor, eu distribuo vasinhos de flores. É um mimo, é uma coisinha bem pequena, delicada. E eu ensino... A doutora Ana Flor ensina como tratar dessa flor. A gente faz assim uma brincadeira que a água do planeta está acabando. E tá mesmo? A doce. A água doce está acabando. Então você tem que economizar água. Você tem que saber usar água. Então pra você regar essa plantinha, você usa meia gota de água. Você tá entendendo? Como que eu faço pra ser meia gota? Você faz assim, você corta a gota ao meio. Cada 15 dias você coloca meia gota. Corta, usa metade e guarda a outra metade pra daqui 15 dias. A pessoa fica assim... Encantada, né? Nada que a gente fora. É uma coisa simples, mas que todo mundo quer ganhar a florzinha da Ana Flor. Então assim... Um instrumento mágico e poderoso é esse. Não tem. Esse aqui é o top dos tops. Onde você vai, você leva. Aqui você distribui banho. Ó, dá pra tomar banho. E são gotinhas de alegria. A hora que você estoura a bolinha, você está recebendo porções de alegria, porções de saúde. Porções de amor. Porções de amor, de amizade. De companheiria. Então assim... De dedicação. São coisas que não podem faltar no nosso material de trabalho. É a simplicidade, né gente? Todo cuidado, todo amor, todo acolhimento. E assim, pra nós terminarmos, eu sei que o pessoal deve estar encantado em casa. Pra gente poder terminar, eu queria que vocês tivessem um convite pro pessoal de casa, tá conhecendo o trabalho de vocês. Também deixar o Facebook, se tem alguma coisa, algum meio de contato. Então, nós temos uma página no Face, doutores do bem. Eu até falo assim, do lado tem o doutores do mal, que é preto. Não clica, é vírus. Tá? Você clica no doutores do bem e tem nossa página que normalmente é atualizada. Se você tirar uma foto com os doutores do bem, você pode postar. Porque assim, pra gente poder postar uma foto do paciente, eu tenho que ter uma autorização por escrito. Então, assim, no mais, a gente participa dos plantões e a gente entrega um telefone pra pessoa. O nosso telefone. Se quiser entrar em contato com a gente, esse é o nosso celular. Moderno, hein? É. Não tem número, porque é só o celular por enquanto. Sem número. Então, assim, a forma, se você quiser convidar a gente pra um café da tarde, pra um churrasco, pra um happy hour. Pra um evento. Pra um evento grande ou pequeno, de preferência que tenha comida. A gente aceita todo tipo de convite. E assim, é muito maravilhoso. É uma coisa inexplicável. É um trabalho mágico, encantador. E cada vez você quer participar mais. Obrigada, Violeta. É maravilhoso estar aqui com você. Eu acho que a gente também podia falar um pouquinho que a gente faz alguns eventos externos, como no Lar dos Velhos, no Asilo. Nós fizemos o fórum, esses dias, o sétimo fórum de educação inclusiva, a Conferência Municipal da Saúde. Nós fizemos um evento junto com a Gita CIS. Então, o Doutor do Bem também faz alguns eventos externos, que tem o objetivo, na verdade, de prevenção, de cuidado e de amor ao próximo. É isso aí. Nós ficamos por aqui, então. Mais informações você pode encontrar lá no nosso portal, assicite.com, que vai ter bastante coisa sobre os Doutores do Bem. Eu fico por aqui. Espero que você leve essa mensagem pra casa. Acolher, acolher, acolher. E se sobrar tempo, acolher também. Um beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, 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 tchau.